Olá, eu sou Sabrina Trica, da equipe do Censo Escolar do INEP. Neste vídeo, apresentaremos os conceitos referentes à declaração do atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação no sistema EducaCenso. O atendimento educacional especializado, cuja sigla é AEE, é a mediação pedagógica que visa possibilitar o acesso ao currículo pelo atendimento às necessidades educacionais específicas dos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. As atividades desenvolvidas no AEE não substituem a escolarização. Esse atendimento se diferencia do que é realizado na sala de aula comum, ou seja, o AEE complementa e suplementa a formação dos alunos. As ações pedagógicas realizadas pelo professor de AEE visam, portanto, apoiar as atividades realizadas pelo professor na classe comum. A oferta do AEE deve constar no projeto político-pedagógico da escola, em todas as etapas e modalidades da educação básica. O AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos nas atividades escolares. Para isso, é necessário elaborar um plano para o atendimento educacional especializado. O plano de AEE é um documento que reúne informações sobre as necessidades específicas dos estudantes da educação especial. Deve ser elaborado pelo professor de AEE com a participação do professor da classe comum, da família e do aluno, quando possível. Durante o estudo de caso, primeira etapa da elaboração do plano de AEE, O professor do AEE poderá articular-se a profissionais da área de saúde e, se for necessário, recorrer ao laudo médico, que, nesse caso, será um documento complementar, anexo ao plano de AEE. O AEE é realizado prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais, da própria escola ou de outra escola de ensino regular, e por professor com formação em educação especial. Além disso, o AEE também pode ser realizado em centros de atendimento educacional especializado. A sala de recursos multifuncionais é um espaço com equipamentos, mobiliários, recursos de acessibilidade e materiais didático-pedagógicos para atender alunos da educação especial matriculados em classe comum do ensino regular. As salas de recursos podem ser implementadas por meio de programa federal ou por recursos próprios dos sistemas de ensino ou da própria escola. As atividades visam ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioafetivas, psicomotoras, comunicacionais, linguísticas, identitárias e culturais dos estudantes, considerando suas singularidades. O Censo Escolar coleta 11 tipos de atendimento educacional especializado. São eles desenvolvimento de funções cognitivas, desenvolvimento de vida autônoma, enriquecimento curricular, ensino da informática acessível, ensino da língua brasileira de sinais, libras, ensino da língua portuguesa como segunda língua, ensino das técnicas de cálculo no Soroban, ensino do sistema braile, ensino de técnicas de orientação e mobilidade, ensino do uso da comunicação alternativa e aumentativa, ensino do uso de recursos óticos e não óticos. Agora que já apresentamos os principais conceitos sobre o atendimento educacional especializado, vamos aprender como informar esses dados no sistema EducaCenso. No formulário de turma, haverá um campo para informar o tipo de atendimento da turma, onde deverá ser marcado Atendimento Educacional Especializado. Ao vincular o aluno a uma turma de AE, será necessário informar o tipo de atendimento educacional especializado que esse aluno realiza. Caso ele realize mais de um atendimento, é possível marcar mais de uma opção. A informação sobre os tipos de AE que o aluno realiza é declarada no formulário do aluno, para que seja possível acompanhar a sua trajetória acadêmica e o seu atendimento ao longo dos anos. É importante que seja declarado apenas os tipos de AE realizados pelo aluno, ainda que na turma sejam ofertados outros tipos de atendimento, dos quais ele não participa. Atenção! Marque a opção correta do tipo de AE, de acordo com o tipo de deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades superdotação do aluno. Para mais informações sobre a declaração de deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades superdotação no sistema EducaCenso, acesse o vídeo tutorial Como Declarar Informações sobre Pessoas com Deficiência no Censo Escolar no canal do INEP no YouTube. Para mais informações sobre os conceitos dos tipos de AE coletados no sistema EducaCenso, acesse o Glossário da Educação Especial e o Perguntas Frequentes da Educação Especial disponíveis no site do Censo Escolar. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho! Tchau!